Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de recebidos Eu resolvi fazer ele separado de comprinhas Porque tinha muita coisa de compras E também tem muita coisa de recebidos Primeiramente quero agradecer a cada empresa que me enviou Eu gostei muito Eu amo estar testando produtos novos, coisas novas Estar conhecendo mais sobre os produtos Quero também estar mandando um beijo pra Duda Alves Um beijo Muito obrigada pelo carinho Ela me pediu lá pelo site Um beijo pra Laís Vitoriano Lindona Eu também quero mandar um beijo pra Yara Bezerra E pra Kawane Andrade Um beijo, 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 beijo Obrigada pelo carinho E agora chega de papo e vamos aos recebidos Como vocês podem ver tem algumas caixas aqui Eu vou começar com essa Eu recebi algumas coisinhas da Volta a Tia Story Que já é uma parceira antiga aqui do canal Quem acompanha já conhece Na loja, se não conhece eu vou deixar O link aqui na descrição Pra estar conhecendo Eles me mandam várias coisinhas de unha E o que eu mais gosto é que são coisas diferentes Como por exemplo isso aqui que eles me mandaram Que Aqui pelo desenho O que eu entendi Você coloca o algodão com acetona Ou somente o algodão Mas eu acho que tem que colocar acetona também E elas são capinhas Eu vou abrir ou não abrir ainda Pra gente ver juntos Abre assim Deixa eu tentar tirar aqui Ó, são de silicone Aí eu acredito que você coloca o algodão mais acetona E coloca aqui assim, ó O dedo dentro E deixa por alguns minutos Isso pode ser pra tirar, né O esmalte facilmente Eu achei bem diferente E assim que eu testar Eu vou gravar pra vocês Pra vocês verem como que funciona O nome é Swack of Cape Alguma coisa assim Gente, eu não sei falar isso E eu também não sei falar como que coloca certinho Porque tá escrito Eu não sei se é japonês ou chinês Alguma coisa assim Então eu não entendo nada Eles me mandaram bastante coisas Esse esmalte Mais esse daqui Que eles me mandaram É um esmalte preto comum E esse aqui É como se fosse uma base Pra você fazer tipo a francesinha É... Como se fosse um esmalte com francesinha de base Eu não sei se vocês vão me entender Mas eu passei esse esmalte O que eu mais gostei dele É que eu passei somente uma camada E ele já ficou ótimo Olha, geralmente a gente compra esses outros esmaltes Que a gente tem que passar duas até três camadas Pra ficar numa cor legal E esse eu passei só uma E ficou muito, muito bom Eu gostei muito deles Então como vocês podem ver, ó Esse aqui já é o resultado E também me enviaram Esses brilhinhos de colocar na unha Eu vou aproximar pra vocês conseguirem ver melhor Olha, como vocês podem ver São brilhinhos pra você colocar na unha Quando eu testar eu vou mostrar pra vocês E esses foram os recebidos da Borpati E o que eu digo de lá, gente É que vale muito a pena comprar Ainda mais essas coisinhas de unha Que eu acho que quase nunca taxa Ou nunca taxa Porque são coisas pequenas Então você pode fazer a festa Porque o preço é mara E eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição pra você conferir Mesmo que você não esteja querendo comprar nada Dá uma olhadinha que vale super a pena Agora vamos para a outra caixinha Vou pegar essa caixinha aqui Que tem recebidos de duas lojas aqui dentro Que eu coloquei pra facilitar Eu cheguei a postar no Instagram Esses dois batons aqui, ó Da Ken Que são mates Eu recebi eles da Maria Luisa Neumann Ela é daqui da minha cidade Mas ela também Acho que ela tá morando em Molevade Que é uma cidade aqui vizinha Então se você é daqui ou de lá E quer comprar batons com preço acessível E também tem outras coisas de maquiagem Assim que ela vende Dá uma passadinha Eu também vou deixar o link aqui abaixo Do Instagram dela Pra vocês conhecerem Saber também o que que ela vende Né, de diferente Esses batons aqui são muito lindos Lá no Instagram tem foto Eu vou deixar aqui do lado Pra vocês verem como fica Eu escolhi o número 22 e o 29 As cores são maravilhosas Fica lindíssimo na boca Vocês vão ver várias fotos Que eu vou fazer Esses aqui eu recebi da Cat A Cat também já me enviou Várias coisinhas bacanas E eu gosto muito Lá tem diversas coisas pro cabelo E essa linha aqui que eu recebi É uma linha especializada Para cabelos loiros Eles me mandaram um condicionador Que é um matizador E uma máscara também Que é um matizador, ó Deixa eu mostrar pra vocês A cor da máscara Eu cheguei a mostrar em um vídeo Que eu gravei sobre os produtos Que eu estava usando no meu cabelo E a máscara, ó Ela é muito cheirosinha Eu gosto bastante desses produtinhos Assim, bem roxinhos Porque são ótimos pro meu cabelo Falando em cabelo e roxo, gente O meu cabelo ele tá um pouquinho roxo Pra quem, né Quem me acompanha no Instagram Viu Que eu fui usar violeta genciana E acabou ficando um pouquinho roxo Geralmente quando fica roxo Eu passo shampoo anti-resíduo Que sai Só que eu gostei tanto dele Porque ele ficou meio que roxo Só em cima E embaixo ficou bem claro Que eu deixei, sabe Eu falei assim Ah não, vou ficar assim E na próxima lavada também Que eu der o cabelo Já vai sair Então por isso que eu vou deixar Por enquanto Pra diferenciar também Então eu quero agradecer a Cat Por me mandarem Esses matizadores maravilhosos Eu vou gravar vários videozinhos Usando esses Porque eu tô usando muito eles também E não faça como eu usar Violeta genciana pra manchar o cabelo Esses aqui não mancham, viu E eu vou deixar também o link Aqui embaixo da Cat Pra vocês conferirem Porque tem muita coisa legal E também tem pra cabelos de homens, tá Não é só pra cabelo de mulher, não Tem pra cabelo de homem também Então dá uma passada E compra o presente Pro seu marido lá Nessa caixa aqui Eu recebi também Postei no Instagram já Mas eu gosto de estar mostrando nos vídeos Pra vocês ficarem por dentro das coisas Que eu estou recebendo, né Eu recebi da Demilos Um conjuntinho maravilhoso Que tá super em alta Eu tô vendo assim Várias meninas postando Desse modelinho Ele é muito fofo Eu postei foto também Vou deixar aqui do lado Pra vocês verem Assim, olha Gente, que coisa mais diva Pra você usar com aquelas Meia arrastão Que tá usando também Fica super combinando, né Olha, ele é muito fofo Muito fofinho E a calcinha dele é assim também Com essa pegada Meio que roqueirinha, né Tipo, pretinho, básico Eu gosto disso E obrigada, Demilos Eu amei demais o conjunto E agora vamos pro nosso último saquinho Esse aqui eu recebi hoje E eu fiquei surpreendida Porque eu não sabia o que tinha Deixa eu separar aqui Porque tem muita coisa, gente Muita coisa Na verdade Eu olhei rapidinho Eu nem abri direito E eu vou abrir junto com vocês agora Quem me acompanha mais tempo Sabe que Eu ganhei apliques Já ganhei leite de contato E a mesma loja Que é a Tudo Pra Beleza Que tem várias coisas Pra você sair assim Diva, sabe Você faz a compra lá Você sai diva de casa Que lá vende de tudo, gente Aplique Tem lente Tem coisas pra cabelo Tem tudo, tudo que você precisa Tá lá Você encontra lá E eles me mandaram Olha que coisa mais bafônica Eu acho que eu já tava puxando assim Meu cabelo já tava puxando pro roxo E eles me mandaram Olha isso Esse aplique Pra fazer fotos Fica mara, gente Ó Ele é rosa aqui assim Aí aqui vem roxo Tipo um degradezão, sabe Um degradezão E ele é muito grande Ele é muito comprido Então eu vou fazer várias fotos Que vocês vão ver Do Aplique Eles me mandaram também Lentes de contato Gente Não sei qual cor é essa Deixa eu ver se aqui tá falando Ó Vem tudo Tudo bonitinho Viu Tudo muito separadinho Eu caio Gente, eu tô muito bagunceio Vem tudo Vem tudo separadinho Deixa eu ver aqui O papelzinho Que que tá falando Gente Porque Tem muita coisa Muita coisa E eu acho legal Porque nenhuma tem um coraçãozinho E a outra Ela é branquinha É pra diferenciar Qual que é a lente direita E qual que é a lente esquerda Eles me mandaram sim Ó As lentes Vêm assim separadinho Não sei se vai dar pra vocês verem Ó A lente tá aqui É Deixa eu ver se tá falando A cor aqui A cor é mel Gente Mas meu olho é mel Não vai dar certo isso Meu olho já é da cor da lente O que que vocês acham De eu sortear Quem gostaria de ganhar lente Porque ele é mel E o meu olho Gente ó É mel também Tá vendo Ele é bem mel Então não vai diferenciar Aí eu nem vou abrir Às vezes eu faço um sorteio Quem quer sorteio Quem quer Quem quer Eu amei Gente Eu amo essas coisas Diferentonas Sabe Pra fazer foto Fica maravilhoso E aqui tem ó Explicando Como que cuida da lente Eu vou deixar juntinho Porque se for fazer o sorteio Se vocês quiserem Se tiver bastante like no vídeo Eu faço o sorteio E já vai tudo certinho Aí aqui tem vários Pofletinhos Né É A Tudo Pra Beleza Tem mais de 7 anos E olha que legal Deixa eu contar pra vocês O que que vocês encontram lá Aplique Tic Tac Que é o dos que eu recebi Né Lentes de contato Adesivos de unha Maquiários Perfumes Suplementos Ó Também tem suplementos Progressivas Óleos vegetais Rejuvenescedor Gente Não sei falar essa palavra Rejuvenescedor Gente Calma Travou Rejuvenescedor Isso aí Não sei não Fracionados Hidratantes E máscara capilar Gente Muito legal Muito bacana É Eu Sério Eu falo pra vocês Darem uma passada lá Porque tem muita coisa bacana Muita coisa bacana E aqui também Eles me mandaram Um produtinho De limpeza das lentes Ó Bem fechadinho Bonitinho Aqui E Então eles me mandaram A lente E me mandaram O aplique Como a lente É da cor do meu olho E não vai dar muito certo Então Eu vou falar com a dona Pra gente Ver se a gente faz Um sorteio bacana Né Deixa aqui nos comentários Quem quer ganhar Uma lente Da cor de mel Tá E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De recebidos Eu adorei E quero agradecer A todas as empresas Por confiarem no meu trabalho Um big Beijo enorme Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau